O carnaval passou, mas o gostinho de quero mais ficou e ainda tem programação pra se fantasiar, hein? Então bora aí! Em homenagem ao mês das mulheres, o Núcleo de Conexões na Figueiredo recebe a exposição Na Pele Delas, de duas artistas que expressam o universo feminino, a artista plástica Eliene Tenório e a fotógrafa Luísa Cavalcante. A abertura da exposição acontece nesta sexta-feira com entrada gratuita a partir das oito da noite. No mesmo horário, o Forró das 3h30 convida mulheres arretadas da cidade pra um show especial. Estarão na casa coentro Joana Coutinho, Thalia Sarmanio, Larissa Medeiros, Carol Magno e DJ Onça. Ingressos a R$ 5,00 até 10 da noite. A cantora Renata Del Pinho, inspirada em todas as mulheres, preparou o show Sou Livre, que no repertório conta com um time forte de guerreiras. Há exemplos de Nina Simone, Billie Holiday, Aretha Franklin, Amy Winehouse, Janie Joplin, Elsa Soares e Elis Regina. O show será na Casa do Fal, às 9 da noite. O grupo Tamboiara também faz uma homenagem às mulheres, interpretando músicas de mestras do carimbó. Mulheres ousadas e talentosas do cenário musical, como Dona Nete, Sereias do Mar, Iva Rout e Nazaré Pereira. 10 da noite, no Apoena, com entrada a 15 dinheiros. O carnaval passou, mas não para o Unidos do Like. Então, arroba, prepara a tua fantasia para ganhar vários likes. Já na concentração, que começa às 2h30 da tarde, neste sábado, em frente à boate Exclusive Club. As pulseiras de acesso só serão distribuídas de forma gratuita para quem estiver fantasiado. E ainda vai ter concurso. Quem faz o som da festa é DJ Zeque Picoteiro, Igor Neri, Rogério Kupfer e Raul Bentes. Neste sábado, terá mais uma edição do Amostra I, uma amostra de espetáculos de teatro e contações de histórias que acontecem no Casarão do Boneco. É a partir das 6h da tarde e, após assistir aos espetáculos, você paga o quanto puder. E a quarta edição da Noite Suja também é de carnaval. A concentração será às 8h30 da noite na Praça do Arsenal e o cortejo sai às 9h30, em direção à Maloca das Amazonas. Vai ter batuques, shows e discotecagem. Ingressos antecipados a R$ 15,00. Link que você consegue pelo evento no Facebook. Noite Suja, edição 4. Na hora, a entrada terá valor de 20 dinheiros. E ainda tem baile de máscaras no Centro de Dança Sidney Teixeira a partir das 9h da noite. A pedida é para quem curte aquele baile de salão, hein? A entrada é gratuita. Domingo tem mais uma feira Nipo na Associação Pan-Amazônica Nipo Brasileira, de 9h da manhã às 2h da tarde. Por lá vai ter comidinha japonesa, artesanatos e outros itens da cultura japonesa. E a entrada é franca. O coletivo Cidade Tambor vai fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher no domingo, convidando a mulherada para comandar os tambores. Se tiver, leve os seus instrumentos. O evento é gratuito e será a partir das 10h da manhã na Praça da República. E neste domingo tem Clube da Guitarrada, com o show de lançamento do novo single do mestre Aldo Senna. 8h30 da noite, no Apoena. Ingressos a 10 reais, mais 1kg de alimento não perecível, ou 15 reais. Sabes que os detalhes da programação da agenda encontras no Portal Romanismo, né? Se tiverem sugestões, manda pra gente. Por hoje é só. Eu fico por aqui e te encontro novamente na semana que vem. Um beijo! Fui! Fui!